Veja a seguir, além da educação ambiental, o Horto Municipal de Cabo Frio conta com exposição de orquídeas, plantas ornamentais, feira de orgânicos, exposição de suculentas, feiras de artesanato, recreação para crianças e muitas outras atividades. A ideia é popularizar o lugar para levar conscientização a todas as gerações. Olhando essa enorme quantidade de árvores, dá até para pensar que essa é uma reserva ambiental ou algo do tipo. Mas na verdade estamos praticamente no centro de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. Essa rica área de vegetação é o Horto Municipal da cidade. Nós temos algumas espécies de árvores plantadas e que já estão consolidadas aqui, já com um tamanho bem legal, de árvores nativas e algumas que não são nativas, mas são exóticas, mas são muito interessantes. Então vale a pena a visita no Horto para estar conhecendo. O Horto Municipal de Cabo Frio tem servido de ponto de encontro para os amantes da natureza. Afinal, esse local na área urbana do município abriga uma grande variedade de plantas, com mais de 12 mil espécies diferentes. Tudo aqui é tão arborizado que até o clima fica mais ameno. É um local excelente para práticas de educação ambiental. Hoje, mais do que nunca, a questão ambiental em alta. Na verdade, em Cabo Frio, desde a colonização que a destruição das nossas árvores começaram. Então, mais que nunca, é necessário um lugar assim para que faça essa difusão ambiental e aumente o contato da população com a flora, conhecendo as espécies que a gente tem aqui. Além da educação ambiental, o local conta com exposição de orquídeas e plantas ornamentais, feira de orgânicos, exposição de suculentas, diferentes feiras de artesanato com comidas típicas, recriação para crianças, entre outras atividades. Nós fazemos plantações pela cidade, tentando arborizar ao máximo nossa cidade, deixar ela cada dia mais verde. E fazemos doação de mudas. Nós temos aqui um projeto de doação de mudas. Nós conseguimos doar até duas mudas por endereço da cidade de Cabo Frio, para que a gente cada vez mais tenha árvore na nossa cidade, tenha uma cobertura vegetal. Para aqueles que desejarem, é possível levar uma dessas pequenas mudas para casa, sem pagar nada. Basta dar uma passadinha no horto. E com a ajuda dos colaboradores do espaço, você encontra a árvore ideal para o seu quintal, por exemplo. O gileno já achou exatamente a muda como ele procurava. Eu vou levar por orientação aqui do horto. Ela me orientou em relação a como plantar, como fazer o cuidado para que ela pudesse crescer da melhor maneira. O horto municipal está aberto ao público, sempre das 8 às 16 horas. O espaço recebe ainda atividades como o horto musical, voltado para crianças entre 7 e 18 anos de idade. Além disso, as feiras nos fins de semana fazem bastante sucesso. Dessa forma, a ideia é popularizar o lugar, levando conscientização para todas as gerações. Que tenham mais lugares assim em Cabo Frio, para que a população possa ter uma convivência harmoniosa, para que a gente possa realmente fazer um polo de difusão ambiental com as crianças, com os jovens, para que as pessoas venham para cá, como tem acontecido aqui em feiras, eventos culturais, para aumentar essa intimidade e o contato com a natureza, porque nós somos parte dela. Legenda Adriana Zanotto